Muitas das críticas que fazem, aqueles que querem que, por exemplo, o Exército faça o papel da polícia militar, faça o papel de combate ao crime. O Exército é uma força letal, o Exército é a última instância, o Exército defende a soberania. Quando o Exército sai desse papel institucional pela Constituição Federal e vem fazer o papel da polícia militar, ele está se expondo de alguma forma. Quando um policial militar, que eu digo que é a ponta mais fraca nessa cadeia, porque o policial militar tem o condão de enfrentar o crime organizado, de enfrentar o narcotráfico, o policial militar enfrenta o som alto, ele enfrenta a briga de vizinho, o policial militar enfrenta todas as ocorrências. E está com o psicológico abalado também. Abalado, abalado, muitas vezes sem condição. Talvez o pavio já está curtíssimo. Numa escala desigual. Ou seja, quem teve a oportunidade de observar uma viatura, uma patambo da polícia militar, trabalhando na rua e fica com aquele rádio da polícia ouvindo quais são os chamados, você percebe o quanto está exposto o policial militar. Porque ele é chamado desde uma briga de vizinho, uma briga num bar, um som alto numa sexta-feira à noite, até um enfrentamento dentro de uma área conflagrada contra o narcoterrorismo. É aquele mesmo policial que vai fazer esse enfrentamento. Então ele é a ponta mais exposta. Ele é o Estado na verdadeira acepção da palavra. A partir do momento que esse policial militar, através de um RAIS, que é legítimo, o policial precisa ganhar mais, mas ele vai fazer um RAIS junto à prefeitura para fazer um papel que não é o papel de polícia militar, ele está se colocando exposto lá na ponta. Porque o que tem acontecido e é o que expõe a Guarda Municipal, aqui ninguém é contra a Guarda Municipal, muito ao contrário. Eu tenho um irmão, um vereador no Rio de Janeiro, o vereador Rogério Amorim, que foi um dos poucos vereadores, ele e o Felipe Michel, que estavam lá contra a covardia desse prefeito, que não tem palavra, o prefeito Eduardo Paes não tem palavra. Ele se comprometeu durante a campanha que não ia mexer na escala da Guarda Municipal e para dar uma narrativa de que queria colocar mais guardas na rua, que todo mundo quer, ele foi lá e mexeu na escala, uma covardia com as pessoas, quando, na verdade, ele tinha que respeitar o concurso público, ele tinha que dar dignidade na ascendência da carreira, ele tinha que dar mais equipamentos. Se você for numa base operacional da Guarda Municipal, embaixo de viaduto, você vai ver o flagelo ali, onde o Guarda Municipal não tem direito a ir a um banheiro. Esse prefeito é uma vergonha a forma que ele trata a Guarda Municipal. Uma escala em Y que não atende ninguém, covarde, ele foi lá na ponta mais fraca, mexeu na escala. E quem estava lá na Câmara Municipal e botou o dedo na cara desse Breno Carnevale, que é o secretário mais incompetente da história do Rio de Janeiro, fui eu. Eu estava lá defendendo a Guarda. Então, eu falo aqui com altivez e olho no olho de você, Guarda Municipal, senhor e senhora, Guarda Municipal, de quem defende a Guarda Municipal. O próximo prefeito do Rio de Janeiro, se tiver dignidade e decência, ele tem que transferir o comando da Prefeitura para a sede da Guarda Municipal em São Cristóvão, para dar ali a importância que a principal política pública que tem que ser enfrentada pelo próximo prefeito da cidade tem que ser a segurança pública, tem que ser a Guarda Municipal. Então, eu falo com toda a tranquilidade de quem tem amor pela Guarda, quem respeita a Guarda Municipal. Mas, quando o prefeito de uma cidade coloca a Guarda Municipal, que é uma força de segurança, diretamente confrontando com o cidadão, força de segurança confronta com o marginal, força de segurança confronta com o vagabundo. Quando o prefeito de uma cidade bota a Guarda Municipal, que é uma força de segurança, confrontando com o cidadão, vai dar problema. Quem tem que combater camelô, o comércio irregular, é a postura municipal, não é a Guarda Municipal. Quem tem que aplicar multa é o outro setor da Prefeitura, não é a Guarda Municipal. Toda prefeitura tem que ter os seus agentes de trânsito. A Guarda Municipal é uma instituição de força, é uma instituição de segurança pública, que não pode confrontar com o cidadão. Quando você coloca um Guarda Municipal para confrontar o cidadão, seja o cidadão que está sendo vítima de uma covardia, de um abuso numa blitz, seja o cidadão que está querendo ganhar o pão de cada dia para vender uma água, um refrigerante, na saída de um estádio, se aquilo está errado, a postura tem que autuar. Não é a Guarda Municipal. Porque, a partir dali, vai ter excesso, vai ter covardia, vai ter guerra. Quando um policial militar vai fazer um RAIS a serviço da Prefeitura e vai se colocar na missão que não era nem do Guarda Municipal, ele vai confrontar com o cidadão. E é isso que tem acontecido. Aqueles dois policiais que estavam ali ganhando o seu pão de cada dia, honestamente fazendo o seu RAIS, eles confrontaram com o cidadão. Eles confrontaram com uma mulher que estava sangrando dentro de um carro, eles confrontaram com o cidadão que teve o seu carro arbitrariamente rebocado, eles confrontaram, naquele momento, com três deputados, mas que são cidadãos, que estavam ali na ponta. O Guarda Municipal, o policial militar, ele tem que confrontar com o vagabundo, não é com o cidadão. Então, todo esse sistema está equivocado. A gente tem que ter uma Guarda Municipal transformada em Polícia Municipal. Gradativamente, você tem uma política ali de dar as missões, que são da segurança pública para a Guarda Municipal, que, certamente, você pega o programa Segurança Presente, é uma polícia de proximidade. Quando você tem uma guarda fazendo o papel de polícia de proximidade, você inibe o crime de menor potencial ofensivo, libera a polícia militar e os batalhões para combater outra modalidade de criminalidade, e você, obviamente, tem redução de índices. Isso é ocupação.